Oi, gente! Boa noite! Boa noite pra todos! Estamos mais uma vez aqui iniciando a nossa live da semana! Vamos esperar que alguém chegue aqui. Oi, seu Balbino! Boa noite! Oi, Chico Salgados! Boa noite! Oi, Chico! Aí você faz aquilo que a gente combinou, tá bom? Manda aquela solicitação pra gente. Deixa eu só me arrumar aqui pra parecer bem a Maria com a máquina que ela ganhou. A Maria ganhou a máquina. A baby! Oi, gente! Enquanto isso, gente, vamos mandar. Vamos mandando aqui uns torpedinhos pros nossos amigos. Oi, Luana! Tudo bem, Luana? Oi, Esdra! Oliveira. Esdras Oliveira. Esdras Oliveira. Boa noite pra vocês. Obrigada por estar aqui conosco. Eu tô só mandando uns convites aqui pras pessoas, pra elas virem assistir a nossa entrevista. Maravilhosa, concluí. Aqui, deixa eu ver quem tá aqui. Chico, eu vou... Oi, Deleirinha! Tudo bem? Loucos com os salgados! Oi, minha querida! Fala, Maria! Tô falando. Oi, Feridinha! Oi, Chico Salgados! Oi, Tainara! Menina Tainara! Como vocês estão, meus queridos? Bem! Eu tô um pouco gripado, mas estou bem. Ansiosos, né, seu Balbino? Nós estamos aqui todos ansiosos pra escutar o Chico Salgados, o Chico! Tudo bem, Tainara? Você tá bem? Sorriso mais lindo! Boa noite a todos! Boa noite, Maria! Boa noite a todos que estão aí pra, né, pegar... a gente aprender junto, né? É isso mesmo. Ô, Chico, deixa eu te falar uma coisa. É um imenso prazer, de verdade, receber você. Eu tô tão ansiosa quanto naquele dia que você ia vir pro showroom da Abraliz. Eu fiquei preparando as coisas durante um tempo e depois fiquei lá todo o tempo com vocês. Então, é a mesma coisa. Nós estamos aqui muito ansiosos por essa entrevista. Muito obrigada, viu? Você, a Tainara, a sua irmã, sua esposa, todo mundo que se empenharam, cada um, pra que acontecesse essa nossa entrevista, tá? Minha irmã tá aí, mandando mensagem. Eu tô vendo ela aqui já. Eu tô vendo ela aqui, mandando muita coisa aqui. É isso aí, gente. Obrigada por vocês. E vamos lá, minha Chiquinho. Vamos começar aqui, né? Olha, todo mundo já te conhece, né? A gente sabe disso. Mas, por favor, fala o seu nome, o nome de vocês dois e também o nome da empresa de vocês e aonde que vocês estão, por gentileza. Bom, meu nome é Francisco, né? E aí a gente havia colocado Francisco Salgado, só que nós tivemos algumas ideias de mudar pra Chico Salgado, que ficava mais fácil, algumas pessoas deram as suas opiniões, né? Inclusive o Raio, que é um amigo meu aí do grupo, de paixão mesmo, um cara que... Eu vi ele uma vez só, foi no showroom, mas é um cara que é nota 10 e ele me deu muitas ideias. E aí, Maria, a gente começou com Francisco Salgado, aí depois mudamos pra Chico Salgado. A gente tá aqui no bairro da C. Ribeiro, na cidade de Contagem, em Minas Gerais. E eu já fui aí. Sim. E você? Já fui aí também. E você, Thay, como é que você chama? Tainara. Eu chamava Tainara. Meu nome é Tainara Miranda dos Santos. E você tem quantos anos, Thay? Três. Treze anos. Uma menina moça, né, Chico? Eu acho que ela tá nervosa, Maria. Não, não precisa, Thay. Nós estamos todo mundo aqui, ó. Já fui aí na sua casa, já brinquei com você, já tiramos fotos juntos, de biquinho, fazendo bico. Hoje eu tenho essa foto. Não precisa não, Bobeta. Maria, ela disse assim, pai, tem muita gente, tem muita gente. Não tem problema não. Olha, é só nós três. Eu, tu e o Chico e pronto. Estamos aqui, entendeu? Nós, só o Chico, você e eu, tá? Vamos lá, Chico. Sim. Então, Francisco, eu conheço um pouco da sua história. E aí ela é emocionante, né? Mas conta pra gente como é que o Zé Maria foi importante na sua vida. Eu quero muito saber. Gostei demais. Zé Maria, já virei fã. Então, o Zé Maria, ele é um salgadeiro que... Ele é um exemplo pra mim. Esse Zé Maria. Eu... Quando eu vim pra cá, né? Eu não vou contar toda a história porque demora muito, né? Não, basta você contar da parte que você virou salgadeiro. Sim. Então, a minha esposa tava grávida do meu filho, que hoje tem 20 anos. E aí a gente tava devendo um ano de aluguel atrasado e tinha cortado a água e a luz da nossa casa. E aí eu fiquei muito preocupado quando ele ia nascer, né? Que a gente tava naquela dificuldade terrível. Aí, ele... Quando ele vinha nascer, eu comecei a procurar emprego. Só que eu não tinha experiência nenhuma nessa época. Então, eu falei assim, eu vou procurar de quê? Comecei a procurar de qualquer coisa que aparecesse. E aí, uma amiga nossa, né? Que estudava na mesma escola que eu, disse... Olha, na João César de Oliveira, que é uma avenida muito famosa e tem aqui em contagem. Ela disse... Eu vi uma placa lá, precisando de balconista. Aí eu fui pra lá. Essa lanchonete se chamava Forno Quente. Hoje ela mudou de nome, se chama Casa da Esfirra. E aí, eu fui trabalhar lá. Cheguei lá, tinha sete pessoas. Eu fiz a entrevista. Consegui a vaga. Quando eu consegui a vaga, eu conheci o Zé Maria lá, com o Salgadeiro. E aí, um dia, ele disse pra mim assim... Francisco, eu quero que você aprenda a fazer coxinha. Eu disse pra ele... Zé Maria, eu não quero aprender a fazer coxinha. Isso não é minha praia. Isso não é minha vontade, nem meu desejo de fazer isso. Ele disse... Não, você vai aprender. Pegou no meu braço, me levou pra cozinha, me deu um pedaço de massa e falou pra mim assim... Faz uma coxinha. Aí eu fiz uma coxinha e ele falou assim... Não, essa coxinha tá muito feia. Eu falei... Não, então eu não vou fazer mais não. Desiste. Aí ele disse... Não, você vai fazer. Você vai fazer porque um dia você vai precisar de fazer salgado. Aí, eu peguei e comecei a fazer o salgado com ele. Trabalhei nessa lanchonete com ele um tempo. Depois a lanchonete foi vendida e trocou de dono. Aí ele saiu, o Zé Maria, e eu fiquei no lugar dele como salgadeiro. Foi assim que começou a minha vida com salgado. Muito bem. Então, o Zé Maria foi bem importante na sua vida mesmo, né? Demais. E como é a vida do Zé? E como é a vida? O Zé tinha razão quando disse que você precisava disso, não é verdade, Francisco? Ele tava cheio de razão, não é verdade? Tem coisa que as pessoas falam. Eu sempre digo nos grupos que, na minhas veias, não corre sangue, corre salgado. Porque é uma coisa que eu posso estar com qualquer tipo de problema. Se eu for fazer salgado, eu fico bem. É isso mesmo, Francisco. E, puxa, e você hoje está aí com sucesso, né? Bom, nessa loja você aprendeu a ser balconista, salgadeiro, pasteleiro. E isso abriu muitas portas pra você, não é? Eu costumo dizer que a vida da gente é um aprendizado. Às vezes é melhor a gente escutar uma pessoa, mesmo sem entender alguma coisa, ficar quieta e prestar atenção e depois a gente ver os frutos, né? É verdade. E aí, Maria, depois disso, eu saí de lá, né? Da lanchonete, fui trabalhar em outros lugares, como salgadeiro também. E aí eu fui trabalhar em várias... Eu trabalhei em algumas lanchonetes. E aí eu fui parar em uma fábrica de salgado aqui em Contagem. Uma fábrica muito grande. E lá nessa fábrica, eu me transformei em um maceiro 5, né? Que era a função na área da maceira, era a função mais alta. Aí eu fui ser maceiro. Eu era maceiro 5. E aí lá, surgiu a oportunidade de eu ir trabalhar na Fiat Automóveis. Sim, é verdade. Você me falou isso. Só que aí, Maria, eu fui trabalhar lá e eu fiquei lá durante oito anos e parecia que eu estava fora do meu mundo. E eu, assim, eu sempre procurava voltar para o lado do salgado. Eu sempre tive essa vontade de trabalhar com o salgado. Só que, no momento, a parte financeira não me ajudava para eu trabalhar com o salgado. Eu queria trabalhar para mim, eu não queria trabalhar do salgadeiro para os outros. Porque eu recebia muitos elogios, mas eu recebia muitos elogios nas lojas dos outros. E um dia, a Marluce, que mora na Suíça, que é do grupo, ela mandou um áudio para mim. E naquele áudio dizia que, dizia para mim, o áudio, que eu estava vivendo o sonho dos outros. E aquilo me incomodou um tanto. Eu falei, sabe de uma coisa? Eu não quero viver o sonho dos outros, eu quero viver o meu sonho. Meu sonho. Aí foi quando eu comecei a pesquisar sobre o assunto das máquinas, né? E aí foi quando eu tomei uma decisão de pedir para eles que eu não queria mais trabalhar lá, porque não era o que eu queria fazer. E aí eles pediram para mim esperar um pouco. Aí eu esperei. Aí quando foi em janeiro, há dois anos atrás, eles me demitiram. Aí eu disse assim, Maria. Eu disse, olha, eu disse para a minha esposa assim, se eu vender 200 salgados por mês, dá para mim comprar o feijão e o arroz. Mas eu vou viver o meu sono. E aí eu comecei, Maria. Na primeira semana, a gente comprou um freezer. Eu tenho um amigo aqui que ele é muito parecido com o Rai, nas opiniões dele. Se chama Leonardo. E ele é assim, é meu amigo, meu amigo mesmo. E aí ele foi buscar o freezer para mim, no centro de Belo Horizonte. Eu comprei meu primeiro freezer e o freezer usado. Maria, na primeira semana, esse freezer não suportou. Foi uma coisa tão surpreendente que na primeira semana, esse freezer não suportou. Aí a gente foi e comprou mais um, fiquei com dois. Na segunda semana, dois freezers não aguentaram. Quando foi na terceira semana, a gente foi atrás de outro freezer maior. Ficamos com três. Hoje, nós temos quatro freezers, dois maiores. E a gente não está dando conta da demanda com esses quatro freezers. Muito bem. Muito bem, Francisco. Parabéns pelo sucesso. Nós temos aqui perguntas dos nossos amigos que estão aqui conosco. Eu vou falar aqui. A Bruna está falando aqui. Parabéns, mostrar o talento desse homem maravilhoso. Mônica está falando. Os melhores salgados da vida. Campo lindo está falando. Boa noite, Francisco. E a todos. Eu ouvi que você também falou boa noite para a Maria. Boa noite para vocês também. A Mirela Salgadinhos de Festa falou. Oi, Chico. Mirela, eu estou aqui prestigiando. Obrigada, Mirela. Contabilidade Lamarque. Então, a contabilidade Lamarque está falando. Conhecimento é o único patrimônio que não se perde. Isso é verdade. Você tem razão. A Beatriz Poleto está falando. Tainara é o exemplo de criança e filha. O Salgaderia, raio de sol, está falando. Tainara, menina linda. Rodrigues Pocina falou. Sou sua fã, Francisco. Sua também, Maria. Oba! Nós também somos deles, né, Francisco? É verdade. Nós somos fãs de todos vocês. Vocês nem tem a... Eu, igual o Francisco, acho que a gente tem muita admiração por todos vocês, gente. Essa é a grande verdade. Ainda hoje, você falando no Raio, hoje eu precisei dele. E ele já ali, na hora. Pá! O cara é top das galáxias. O menino é feira. O Raio não existe, não. Eu falei com ele que ele é de outro mundo. Mas é todos eles, viu, Francisco? Os meninos que a gente precisa ali, você manda. E a gente sempre é bem servida, graças a Deus. A Veridiane. Ô, Veridiane. Sei quem é você, Veridiane. Chico é o melhor. A Tatiana e a Marques estão falando. Que orgulho, gente. Bralix falou. Somos fãs dos dois também. Oba! Nós ganhamos aí, ó. Tá vendo? Um peso pesado. A Bralix falou que nós somos duplas de ouro. Olha isso, Chico. Que chique! Nós somos a trio. Olha a Tainara aí, ó. Tá vendo a Tainara aqui, ó. Ó, ó. A Ju e Ju. Sabe quem é? A Juliana e a Ju. Falaram, Chico e Maria amamos vocês. Nós também. Gostamos demais. O senhor gosta demais do casal. Muito bom ter vocês conosco. A Cláudia tá falando. A Cláudia e Casmírio. Boa noite, irmão Francisco. É muito bom ver as promessas do senhor se cumprir a cada dia na sua vida. Amém. A Tereza. Oi, Tereza. Bom te conhecer, Chico. A Tereza falou que é bom te conhecer, Chico. A Tatiana e falou. Oi, Tainara. Dá um tchauzinho pra mim. A Tatiana e Marques falou. Rodrigues Porcina falou. Vejo todas as suas lives, Maria. Enfim o Francisco, que admiro muito. Gente, o Francisco foi escolher dar medo para o dia certo. Quem? A Porcina? Sim, se eu não me engano é Portugal, mas ela pode confirmar pra gente. A Valquíria falou. Oi, Maria. Oi, Valquíria. A Valquíria falou. Oi, Tainara. Linda. A contabilidade falou. Não pode chorar, hein, Chico? A Cláudia falou que Jesus se abençoe, Tainara. A Ceci falou. Fran, você, como você conheceu a Bralix. Já vai falar desse assunto. E a Tatiana, muito trabalhadeira. Falou que você é muito trabalhadeira, Tainara. Eita, gente. É muitos comentários. A contabilidade falou que tem muito orgulho de fazer parte desse começo. Começo, sim. Pois sei que ainda vai crescer e muito. Eu também acho. Aliás, eu tenho certeza. Isso é só o começo, né? A Porcina também falou. Linda, linda a sua filha, Francisco. Aí a Claudiane falou que é o melhor salgado de contagem. A Deise Mendes falou. Eu amo demais. Estevito. Oi, Estevito. A gente também é teu fã, viu? Com certeza. Falou assim. Sucesso pra vocês. Porque é dia depois da filha. Eu também. Francisco, vamos combinar. Bora chegar lá de Carreada. Viu? Na Carreada lá em Brasília. O Petit Salgado, que é a pessoa que você estava falando agora. Ela falou. Ah, é, Fran, Tainara. É Marluz, daqui da Suíça. Eu sei, Marluz. É você. Nós conhecemos e também somos seus fãs. Aí o Cris Molle falou. Oi, amigo. Sou sua fã. É a Cris, né? É. É uma boa. Chico é o melhor. Não tem pra ninguém. Não tem pra ninguém, não, bebê. Eu tô aqui também, gente. Eu e o Cleiton. A Tatiana falou que tá aqui. Ela e o Cleiton. Que ótimo. A Ana Caroline falou assim. Os melhores salgados do mundo. Um amigo que ganha através do salgado dele. Orgulho desses dois. Bralique, sim. Tainara é salgadeira. Bralique, sim. Bralique, você respondeu. Sim, a Tainara é salgadeira, Tim. Ai, ai. Vem, Tainara. Aí o Juju Salgado falou que é a futura gerente, a Tainara. E o Rafael, o contabilidade falou. O Rafael tá com ciúmes. Eita! Tem muito mais aqui, gente. Tem muitos, muitos comentários. Muito, muito. Depois eu continuo. Oi. Maria, o Rafael, a esposa dele, a Fabiana, ela é contadora. E ela que me ajudou a criar o Cheddar com Bacon. Ai, a gente vai falar disso. Olha, você já falou que você saiu do emprego. Já com a visão de empreender, certo? De fazer os salgados. E aí, beleza. Então, Francisco, quando você começou a trabalhar com salgado, você já investiu em uma modeladora para automatizar os seus processos. Não é isso? Sim. Sim. Conte pra gente. Então, Maria. Quando eu saí da Fiat, eu peguei o dinheiro que eu tinha saído de lá. E eu comprei essa modeladora. Pode falar. Nós estamos escutando. Tá tudo bem. Eu comprei essa modeladora. E aí, eu comecei a trabalhar com ela. Porque eu não conhecia outras marcas. Foi a que eu conheci. E aí, eu comecei a trabalhar com ela. Mas só que eu tinha um desejo de ter outras máquinas. Eu já tinha essa vontade. Eu falava assim. Ah, eu queria ter uma máquina assim que eu pudesse falar assim. Ah, que máquina. Ah, que coisa que é essa máquina. E aí, foi quando eu conheci a Bralix. Que eu acho que você ainda vai falar sobre isso. E aí, eu encostei a modeladora. A outra que eu tinha comprado. É verdade. Muito bem, Francisco. Que você começou a trabalhar com quais tipos de salgados que você fazia. E hoje, qual o produto que você mais vende aí na sua região? Maria, eu acredito que tem alguns clientes aqui na live. Desse bairro onde eu vendo muito salgado. Tem um bairro aqui que se chama Ica e Vera. E aí, eu comecei a vender salgado lá. Maria, o salgado. Todo mundo desse bairro que me liga. O salgado que eles procuram. É o queijo com alho poró. Eu ainda quero comer esse queijo com alho poró. Quando começam a sair pedidos para esse bairro. Aí, a Tainara já fala assim. Pai, tem muito alho poró aí. Porque hoje é do Ica e Vera, que é esse bairro. A gente vende muito, Maria. Mas o cheddar com bacon, se não tiver, os clientes ficam muito bravos. O cheddar com bacon, eu tive a oportunidade de degustar. Aqui foi a nossa amiga, a Vanessa, que veio aqui na Bralix e trouxe. E eu experimentei. É uma delícia, realmente. É surpreendente o sabor, né? Muito bom. Maria, é um salgado que eu e a Tainara, a gente não gosta. E é um salgado que todos os clientes amam. É um salgado que... Eu também. Eu gostei. Sabor forte. Sabor forte, muito bom. Mas um carro forte nosso mesmo. A gente tem vários sabores, mas são esses três que comandam aqui a nossa área aqui. Coxinha. Coxinha. Desculpa. Cheddar com bacon. E o alho poró. Muito bem. Francisco, quem te ajudou hoje na produção? Nós sabemos que a pequena Tainara sempre está ao seu lado, né? Mas quem mais? Eu já sei, mas conta pra gente quem mais. Maria, hoje eu quase não produzo mais. Porque a Tainara, ela tem 13 anos. Mas ela entende praticamente quase todos os comandos da aluna. Muito bem. Se pedir pra mim montar a máquina, hoje, eu vou ter dificuldades. Porque a Tainara que monta a máquina pra mim. Pra todos os salgados que eu vou fazer. Mas é que eu mandava bicicleta, Fran. A gente não esquece nunca. E aí, Maria? A Jaqueline, do Raio de Sol Salgados, ela me ajuda muito. Sim. Com as ideias. E aí, ela pôs na minha cabeça que eu tinha que capacitar alguém pra que pudesse ficar na produção junto com a Tainara, pra que eu pudesse resolver outras coisas fora. E aí, hoje, eu tenho a minha irmã, Vera e Diane, né? Que é o meu braço direito aqui na produção, junto com a Tainara, que ela tá participando aí também. E aí, na produção, trabalha eu, a Tainara e a Vera e Diane. Nem sempre eu estou. Quando eu não estou, é elas duas. Eu lembro, quando eu fui aí na sua casa, na época que eu fui levar a Luna pra você, eu lembro que eu comentei isso com você. Falei, olha, Fran, você precisa de um braço direito. E eu vejo na sua irmã esse braço direito. Na verdade, é a sua filha. Mas como ela ainda é uma criança, então ela tem que seguir os seus passos, assim, mais de longe, mais lá presente, a Tainara, porque ela tem uma estrela muito boa, ela tem uma aura maravilhosa. Mas eu via na tua irmã o teu braço direito, naquele momento ali. E você pegou e falou assim, falou, é, eu preciso fazer isso, que ela tá desempregada e eu preciso apoiá-la. E ela também me apoiando. E você não errou mesmo. E essa menina aí, a moça que te fala isso, a Raio do Sol, né? Ela tá muito certa quando te falou isso. Eu também penso a mesma coisa e tinha falado já uma vez ou duas, eu tinha falado isso. Bom, deixa eu falar. É sempre bom ter filho por perto, né, Francisco? É bom demais, né? E será que você, Tainara, a pergunta agora é pra você. Será que você vai seguir os passos do pai como salgadeira? Não sei, eu sei. No futuro, para o seu futuro, você pensa em... Você gostaria de trabalhar com salgados igual o seu pai? Sim. Pensa, né? Muito bom. Isso é bom demais. Bom, nós nos conhecemos nos grupos de WhatsApp, né, Francisco? Nós nos conhecemos lá. E são vários que participam, né? Eu, pelo menos, tenho uns... Uns 12 a 15 grupos. Só de WhatsApp. Também tem uns grupos lá do Facebook, né? Tem vários grupos no Facebook. Eu tenho... Então, eu tenho 12. Só falta ficar doida. Mas tudo bem. A gente tá aqui. Eu atendo... E detalhe, viu, Francisco? Eu atendo a todos. Todos que me mandam mensagem no privado, ou que seja no grupo que me marca. Eu procuro atender. Mesmo se eu não responder no grupo, o que a pessoa tá perguntando, mas eu respondo lá no privado, no PV, né? E também deixo uma notificação no grupo. Olha, eu te respondi. Tá lá. Vai lá ver a resposta da tua pergunta. Não deixo ninguém sem resposta. Conta pra nós, Francisco. Ah, e também tive a oportunidade de conhecer você aqui no showroom, né? Também na fábrica e lá na sua casa, né? Verdade. E conta pra nós um pouco da sua experiência. De vir até aqui em São Paulo. Como é que foi? Depois eu vejo que você vai em alguns outros lugares, de outros amigos do grupo. Porque as pessoas do grupo vão virando nossos amigos, não é verdade? Todo mundo vai virando amigo. Conta pra gente essas experiências. Primeiro de vir aqui em São Paulo, na Bralix. E depois, como você tá vivendo com essas maravilhas de conhecer outras pessoas. Maria, eu assim... Hoje, o que acontece na nossa vida, na parte de salgada, é algo que eu nunca imaginei. Certo. Eu sempre procurei ajudar todos da melhor forma possível. E as pessoas falam assim... Ah, Francisco, mas você tá colhendo o que você plantou. Só que eu vejo assim... Eu não fiz nada esperando receber alguma coisa em troca. Então, hoje, acontecem coisas que eu nunca imaginei na minha vida que pudessem acontecer. Eu sei. Você deve saber que eu tenho algumas propostas pra ir pra fora do Brasil, através do salgado. Tem várias pessoas que já me fizeram propostas, inclusive, de uma maneira que eu nunca esperei. E aí eu vejo várias pessoas também daqui do Brasil que falam... Francisco, vem trabalhar comigo, vem fazer parte da minha empresa. Então, Maria, o que que acontece? Eu ganho muita coisa desse povo. Além de amizade, de alegria, de tudo isso, eu ganho muita coisa. Então, sempre tem alguém, né? Me ligando aqui, que eu não vou citar a mão, me perguntando. Francisco, você quer viajar? Você quer ir pra algum lugar? A gente paga e tudo. Então, assim, são coisas que acontecem que eu jamais esperava que viesse a acontecer. Eu sei que tem muita gente dos grupos que gosta muito da minha pessoa, gosta muito da Tainara. Eu sei disso. Então, Maria, no dia que eu fui convidado pra conhecer a Bralix, que eu cheguei aí, eu fiquei assim... A ficha custou cair, porque eu imaginei assim, eu falei... Meu Deus, o que que tá acontecendo? Eu chegar numa fábrica igual essa, com essas pessoas... Quando eu cheguei na Bralix, que tinha gente lá, querendo me conhecer, dos grupos... Foi uma coisa assim... Eu não sabia se eu ficava com medo, ou se eu ficava alegre, porque eu não tava muito... Eu lembro. Eu lembro que você falou pra mim, a gente quatro e a eternidade se conheceu. Fui lá receber você, aí teve uma hora que você olhou pra mim e falou... Maria, eu tô com medo. Eu falei, do que, rapaz? Aí você falou assim... Maria, muita coisa acontecendo. Eu falei, tenha fé em Deus e bora que bora, bora. Aí você falou, é isso mesmo, né? É, bora. Então, tem que ter fé. Desde a minha definição, quando eu cheguei, vi uma placa luminosa grande assim. Foi meu nome. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Foi mesmo. E aí começaram a me... A Bia começou a me mostrar a fábrica, né? Começou a me apresentar as pessoas que trabalham lá. E eu conversei com algumas pessoas, com Gilberto. Eu conversei com uma senhora, que ela tem um cabelo curtinho, que é assim, meio grisalho. Ela me falou umas coisas... A Ellen. Ela me falou umas coisas, a Ellen, que não sai da minha cabeça até hoje. Muito bem. Ela é muito gente boa. Pessoal. Então, Maria, eu comecei a ver a proporção de pessoas que gostam da gente, né? Também quando aconteceu aquele caso com o Alexandre, que eu fui lá na casa dele. Eu tenho o Alexandre como se fosse um irmão de sangue. Tão maravilhoso que ele é. Ele foi comigo. Uma pessoa muito abençoada. Eu já recebi algumas pessoas aqui. Eu recebi a Céssia, né? Que mora nos Estados Unidos. Você sabe que ela veio aqui em casa. Tem a... Aí veio a Nirvana. Veio o Walter, que também é do grupo. Veio a Jaqueline, do Raio de Sol. Veio o... Quem mais que veio? Não. A Rosângela. Veio... Ah, veio muita gente aqui. Eu não me lembro agora quantas pessoas... Muito bom. Muito bom, Francisco. E vocês, gente. Vocês que estão aqui nos... Tem várias pessoas aqui conosco hoje, hein, Fran? E a gente convida vocês a conhecer a nossa fábrica e testar as suas receitas nas nossas máquinas, em nosso showroom, para escolher a melhor que se adequa às suas necessidades, né? Pode agendar o seu horário com os nossos consultores de venda através do telefone 572-299-11, que é aqui em São Paulo, né? Para quem é de fora, então é 1150-722-299, ou pelo WhatsApp da Bralix, que é o atendimento online da Bralix, que é 983-24-2199 e vem ser Bralix. Olha aqui, a Maria ganhou uma máquina só para mostrar para vocês. Olha, a Maria ganhou uma baby. Olha lá a Maria com a coxinha na mão e vem ser Bralix. Não é, menina? Fiquei toda feliz com essa Maria aí, ó. Maria... Oi, pode falar. Deixa eu só dizer. Aqui, eu acho que tem alguns clientes meus aqui, que compram mais salgado, né? Eu tenho a Deysiane Confeitaria, que foi uma das primeiras a acreditar no meu trabalho. Ela pega salgado comigo. Eu tenho a Mônica Boulos, que também pega salgado comigo, que ela é uma gracinha de pessoa. E tenho aqui, Maria, uma das pessoas mais importantes na parte dos salgados para revenda, que é o pessoal da pizzaria Rústica. Eles compram bastante salgado comigo, esse pessoal da pizzaria Rústica. Eles são aqueles que fazem as bordas da pizza, né? Eu lembro, você me falou, nós íamos lá, daí não deu tempo de ir, porque estava bem no início da pandemia, foi aquela loucura toda, né? Verdade. O Francisco tem 300 mil mensagens aqui, eu vou ler um bocado, tá bom? A Tatiane falou assim, a Tainara está bombando. A Nirvana falou, quero eles aqui em casa. O rei do salgado, o rei salgado oficial falou, vão ser bem recebidos. Falou que nós vamos ser, é o expedito, falou que quando nós for lá, nós vamos ser bem recebidos. A Tatiane falou, Chico, o céu é o limite para você, para o Chico Salgados. A Daisy falou, eu amo o de alho poró. A Mônica falou, meus parceiros de trabalho. A Tatiane disse que alho poró são as coxinhas e as coxinhas são os prendiletes. O expedito falou assim, que quantos mil por semana você está fazendo na sua luna? Você já responde. A Poliana falou que Chico é tudo de bom. Ana Carolina falou que todos são maravilhosos. Alho poró, eu sou apaixonada. O Rafael Lima falou que é muito gostoso ser salgados. A Kel Cristina falou, meu tio arrasa! O rei salgado falou, esse queijo com alho poró é feito em qualquer modeladora da Bralique? Sim, qualquer modeladora da Bralique, você pode fazer. Salgados que mais falou, Francisco, amigo de todos, linda essa Tainara, vontade de trazer para a minha casa. Meridiana falou, eu também não gosto do chedro. Acho que ela falou que não gosta do chedro. O expedito falou, vem aqui em Brasília para nós trocar a experiência, Chico. Eu já conheci o expedito, ele é uma pessoa, uma figura maravilhosa. Tanto ele quanto a esposa, muito gente, é igualzinho, gente de nós, sabe? Nós do dia, assim? Por isso que eu fiquei toda feliz quando eu levei ele para o grupo, porque é igualzinho nós todo mundo, assim, sabe? A Tica, oi Tica! Tica falou assim, boa noite, querida Maria, boa noite, Francisco, boa noite, Bralique, mais uma live de sucesso, graças a Deus. O rei salgado falou, grande, Tainara. Agora tem uma pergunta, o Londo, o Londo é uma pessoa muito especial, viu, Chico? Aí ele está falando assim, Chico, quantos salgados você vende por dia hoje? Olha, Maria, varia muito, varia muito, então, é muito variável as vendas, mas aqui, quinta, sexta e sábado, sábado agora, a gente ficou com os quatro freezers vazios. Eu ouvi você falando nos grupos. Então, não tem uma quantidade exata para falar agora, mas é bastante coisa. E responde a pergunta do expedito, que ele falou, quantos mil por semana você está fazendo na sua máquina Luna da Bralique? Então, Maria, a gente está tentando manter um estoque, porque a gente não está conseguindo. Então, a gente, quando a gente fabrica, a gente fabrica, assim, em média, por dia, oito, nove, até dez mil salgados por dia. A gente fabrica. Muita coisa, né? Bastante coisa, né, Francisco? Muita. Então, a gente chega, eu já cheguei aqui a vender 50 mil salgados por semana. Por semana, né? Muita coisa, graças a Deus. Francisco, mas hoje, além da sua família te ajudando, eu vi que você também tem, você também tem o auxílio de outras pessoas que também te ajudam, que é uma das pessoas que você contratou para fritar, né? E também, você tem o auxílio das nossas meninas, a Luna, a Hot Mix 35 e a nossa Impana Mix Mini, né? Agora, como está sendo para você trabalhar com a nossa linha de máquinas, Francisco? Maria, a Bralix foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida durante esses anos. Eu sou apaixonado pela Bralix. E essa Hot Mix 35 litros, ela não é uma máquina, não. Ela é uma mãe. Essa batedeira, ela... Essa maceira, ela... Eu falo assim, essa maceira parece que ela nem existe aqui em casa, porque, meu Deus, ela mudou minha vida de uma forma que eu não sei nem explicar. Foi algo assim, sobrenatural, essa batedeira aqui em casa. E a empanadeira, Maria? Se a gente não tivesse essa empanadeira, a gente não conseguia dar conta dessa demanda que a gente tem hoje. Porque quando a gente começou, a Tainara que fazia o empanamento. Eu lembro. Entendeu? Então, hoje, é praticamente impossível a Tainara fazer o empanamento. Não tem condições. Então, essa empanadeira mudou a nossa vida também. E a Luna, Maria? Eu sempre falo que a Luna tem um acabamento no salgado que eu nunca vi em máquina nenhuma. Ela finaliza o salgado de uma forma que eu fico encantado com ela. Verdade. Eu vejo você sempre falando. Eu também gosto. Gosto muito dos formatos da Luna, você acredita? Eu acho o acabamento do travesseirinho, né? Acho que fica muito bacana. Muito legal. Eu gosto muito. Naquele dia, você me ajudou. E eu fiz um enroladinho de salsicha. Nós fizemos 5 mil enroladinhos de salsicha na Luna. Eu vi. Eu vi quantos. Você mostrou um monte de bandeja de enroladinha. Falei, que bom. Então, deu certo. Ele conseguiu, né? A gente ia me mandar assim. Meu Deus. Essa máquina é maravilhosa. Nos enroladinhos de salsicha. Eu nunca vi uma coisa dessa. Está perfeito, perfeito, perfeito. Então, Maria. E outra coisa, Maria, que eu percebo na Luna. A Luna, ela é silenciosa demais. Eu não escuto o barulho dela. Eu amo isso. Eu tinha uma outra modeladora que não tem necessidade de falar o nome. Eu tenho. Meu Deus, mas o barulho me incomoda tanto. E a Luna é um silêncio total. É verdade, Francisco. Bom, mas é muito legal, né? Com a automatização completa da sua empresa, você conseguiu aumentar a sua produção em quantidade ou em variedade, Fran? Os dois. Os dois, né? Eu vejo sempre que você está criando uma coisa nova, né? Sim, sim. E depois das máquinas, a tendência é melhorar mais, né, Fran? Porque daí você já ganha tempo no fazer da massa, que eu lembro que você fazia no braço, né? Fazia na mão, aquele mundaréu de massa, né? Agora você já joga na panela e já está tudo certo, né? O frango também, eu lembro que eu ajudei você. Eu vi você desfiando aí. Não era fácil também a forma como você fazia. Agora já fica mais fácil, né? Até você, eu tô com essa semana desfiando o frango, mostrando como é que é. Eu ia pedir pra você, quando você postar esses vídeos assim, seu, marca a gente da Bralix, a gente fica muito feliz. Porque quando você marca a gente, a Maria da Bralix e a Bralix também, a Tainara vai saber como é que faz nas menções. Aí você só põe o nome Maria da Bralix e põe Bralix. Tá vendo, Tainara? Marca a gente que a gente fica muito feliz. Porque daí a gente vai poder ajudar também outras pessoas também com a marcação de vocês. Maria, a Ana Carolina, ela me ajuda muito com essa questão dessas postagens, porque eu falo com ela, eu falo, Ana, eu não sei mexer com isso. Ela fala, não, Chico, pode mandar que eu posto, pode mandar que eu faço. Ela me ajuda muito, ela tá aí participando. Muito bem, Ana, obrigada. Quando você for fazer as postagens do Chico, com as máquinas que tá aí da Bralix, marca a gente, Maria da Bralix e Bralix também. A Beatriz tá perguntando pra você qual é o salgado mais vendido. Ainda é a coxinha. A coxinha, ela tá batendo de frente com o cheddar com bacon. Certo, muito bem, garota. Eu também acho. Eu sei que você cria tendências, né, Chico? Sim. Por exemplo, o salgado com bacon, cheddar, alho poró, são um sucesso absoluto em todos os grupos. O pessoal... O pessoal tinha dúvida o que fazer com a sobra do tubo, né? Muito bem, eu ia chegar nisso agora. Eu ia perguntar isso agora. Eu vi que você também, você incluiu no cardápio aquela sobra de massa e recheio, né, pra pôr o frango, que as pessoas não sabiam o que fizesse. Eu achei uma ideia incrível, genial, maravilhosa. É isso aí, garoto. Então, você, além disso tudo, você cria tendências. Você mostra pras pessoas como é possível. Isso é muito bom, né? Aí eu criei o croquete de frango. Croquete de frango, é isso mesmo. Muito legal, eu achei lindo o jeito, bonito, a massa ficou bonita, né? E com aquele recheio de requeijão, tudo de bom. E o cheddar com bacon que você criou, essa tendência, né? Já virou um dos preferidos da clientela, de todo mundo. Sim. Todas as pessoas que fazem já falam isso. Teve uma moça que ligou aqui, Maria, ela disse assim, eu quero 200 só de bacon com cheddar, os outros, pode ser dos outros. Ela disse assim, eu quero sentar com uma caixa dessa de salgados, vou comer sozinha. E, Chico, como é que você realiza a venda dos seus salgados hoje? Quem é o seu público-alvo? Porta aberta, assim, pras pessoas virem lanchar. Eu não tenho isso. Meu público são as pessoas que estão em casa de folga, as pessoas que estão lá, assim, na folga, sem ânimo de fazer alguma coisa pra poder, principalmente na chanta, né? Porque eu trabalho com aqueles kits que é 25 unidades por 10 reais. Muito bem. Você vem daqueles kits, né? Aqui tem mais perguntas, Chico. Eu fico olhando pra cá, mas eu tô prestando atenção no que você tá falando, tá bom? É porque o povo não para de perguntar. Eu fico assim, gente, qual é que eu quero falar agora? O Londo falou assim pra você, Chico. Coloca os vídeos das suas máquinas fazendo coxinhas. Não achei nenhum vídeo nas suas redes. O Rico Sabor Salgado falou, boa noite, aqui é a Virgínia. Ah, é a Virgínia, da comunidade Bralix. Virgínia, eu cheguei a noite, vim aqui e ela não veio. Francisca é uma pessoa excepcional, sempre disposta a ajudar nos grupos. Aí, o Juju falou, oi Maria, fala das fritadeiras. Ah, as fritadeiras da Bralix. A Bralix agora a gente tá vendendo também fritadeiras. E tem fritadeiras maravilhosas. Tem dois modelos que é igual a do Francisco, né? Que é a Gás, né? E tem outros modelos que são elétricas, vários tamanhos. Nós temos a menorzinha que eu postei um dia desse, o vídeo dela, que é maravilhosa. Tem as maiores, Chico, as maiores são incríveis. Uma rapidez pra fritar o salgado, sabe? Uma, assim, diferente das pequenas, porque o óleo fica mais tempo na temperatura que a gente precisa, sabe? Principalmente pra fritar os pequenos. Claro, quando você põe uma coxinha de 180 gramas, vai cair bastante a temperatura. Mas eu gostei muito dessa... Desse modo que é as fritadeiras maiores. Assim, demora... Fica bastante tempo o óleo na temperatura que a gente precisa, sabe? A gente não precisa ficar esperando tanto tempo, sabe? Muito legal. Gostei muito. Aqui tem mais, peraí. Ai, tô pedindo pra você repetir porque falhou a internet. Qual o tamanho dos seus salgados? Acho que falhou a internet. E as pessoas... Acho que é isso que eu tô falando aqui. A Bralique perguntou, Chico, qual é o tamanho dos seus salgados que você faz? Maria, eu trabalho com um salgado de 18 a 20 gramas. Muito bem. Contabilidade perguntou assim, se faz 10 mil por dia sem loja, imagina quando tiver a loja matriz e as 200 filiais. Epa! É isso aí! Disse que eu tô falando, né? O Leandro. Oi, Leandro! Você tá aqui. Eu tava sentindo falta... Eu não tô conseguindo mais ver as mensagens. Quando chegam muitas mensagens, daí fica trava. Tem hora que trava numa. Mas ele tá falando assim, o Leandro. Oi, Maria. Te adoro muito, viu? Eu também, Leandro. É um prazer estar fazendo parte com você nos grupos aí. Estamos aqui, garoto. É isso aí. Falou na hora que ele falou como faz pra vender. Ah, nas vendas, Francisca. As pessoas não entendem. Parece que falhou. Ah, sim. Maria, a gente começa o atendimento aqui às 16 horas. Certo. Então, essa semana, eu acertei uma moça pra poder fritar salgado pra gente. E acho que é Cleidiane o nome dela. Cleidiane mesmo. Claudiane. Claudiane. Eu acho que ela tá aí. E ela, no sábado, ela me surpreendeu, porque a gente tava muito apertado. Então, Maria, o que que acontece? As pessoas falam pra mim que eu não preciso fazer muita coisa. Eu não preciso fazer o salgado só. Porque os meus salgados, eles se vendem sozinhos. Maria, às vezes eu falo, as pessoas não acreditam. Eu nunca fiz nenhum tipo de propaganda. Nenhum, nenhum, nenhum. Eu tenho vontade de fazer, mas eu tenho medo de não aguentar a demanda. Aí, Maria, o que que as pessoas fazem? As pessoas fazem as propagandas dos meus clientes. Eu tenho clientes, sabe? Eu tenho uma cliente do Icaivera, que ela se chama Tainá. Não sei se ela tá aí, acho que ela tá aí também assistindo. Ela é top, assim. Ela fala, Chico, eu só falo do que eu gosto. E eu vou falar dos seus salgados porque eu gosto. Então, assim, eu vendo o salgado. Eu comecei só eu e a Tainara, né? Só nós dois. Hoje nós temos a Tainara, eu, a Veridiane, a Claudiane, a Marileia e o Edmar, que é o motoboy da gente. Muito bem, garoto. É isso aí. Agora, Chico, deixa eu falar uma coisa. Acompanhamos os grupos, né? Sabemos, durante o isolamento social, sua produção não diminuiu em nenhum momento, né? Aí, agora eu queria que você contasse pra nós, até, pra ficar de dica para o pessoal, né? O que você fez diferente para continuar vendendo bem nesse período? Olha, Maria, eu não precisei fazer nada diferente. Eu continuei fazendo a mesma coisa que eu faço, né? Fazendo o salgado, os clientes divulgando. E, assim, depois que começou a pandemia, eu tive, assim, praticamente triplicou as minhas vendas. Foi uma coisa, assim, que eu não sei nem explicar como que isso aconteceu. Foi uma coisa, assim, que viralizou mesmo, sabe? O pessoal começou a falar pra mim, pra eu poder fazer o Instagram, que eu ainda não tinha, né? E a única coisa que eu faço é eu posto nos meus status do WhatsApp. Aí eu posto lá, aí os clientes, eu nem peço, Maria. Os clientes vão lá, pegam no meu status e postam no deles. Que legal, bacana, né? É muito bacana. Eu fui muito bem recebido como salgadeiro aqui no bairro onde eu moro. Foi mesmo, eu pude constatar isso. Você parece um político. Vai andando, o povo vai vindo atrás, e um fala, e outro fala, e outro fala. Maria, eu falo, a gente só faltava não chegar no lugar. Eu saio de comprar o pão de manhã. Aí a Tainara disse assim, Pai, você vai comprar o pão com café, você só volta na hora do almoço. É bem desse jeito, Tainara, porque eu pude ver isso. Nós fomos numa loja comprar uma peça lá, não sei o que que era, tardezinha. E daí, pronto, acabou a tarde, acabou o dia, já era. Porque daí um conversa, outro chama, outro conversa, aí outro quer saber. É bem legal. Eu cheguei aqui. Eu também tenho que estar vendo por isso. Bom, nós temos uma pergunta aqui da Maria Gerar. Maria Gerar, Maria, Maria Angela Rodrigues. Maria e Francisco, boa noite. Vocês falaram sobre a sobra de massa e recheio no tubo. O que fazer? Um grande abraço pra vocês dois. Ah, Maria. Maria Angela, vamos te falar. Eu achei uma maravilha, você vai gostar. Fala aí, Fran. Então, como tinha muita sobra de massa e sobra de recheio, eu ia juntando ali, né, pra poder ver o que eu fazia depois. O que mais me incomodava era o recheio. Todos os dias sobrava aquele pouco, né, que fica no tubo. Aí foi quando eu criei uma massa. Eu faço a massa com todos os temperos, como se fosse a massa de coxinha. E eu agrego o frango desfiado que sobrou do tubo na massa e faço o croquete de frango recheado com requeijão. Então, vamos ver, só pra ver se eu entendi, pra ver se a gente entende, Fran. Aí você, vamos supor, você começa a... Hoje você fabrica, daí sobra aquele pouquinho, você guarda lá. Aí quando é no final da semana, na sexta-feira, daí você junta aquele montante que sobrou, né, E aí faz uma massa toda, né, uma massa e junta aquele restante de frango e com essa mistura você faz o croquete e ainda faz recheado. Isso. E é sucesso, né? Fale. E não dá prejuízo, Maria, é sucesso e não dá prejuízo. É lucrativo, porque se você perguntar pra todos os salgadeiros que trabalham com máquina, costuma perder muito o recheio de frango. Ô, Fran, deixa eu te falar uma coisa. Eu falei agora há pouco que nós nos conhecemos nos grupos de WhatsApp. Eu conheci você lá, a SES me chamou pra fazer parte do grupo, é aquele lá, somos unidos, né? E eu já fazia parte, eu e a Bia já fazíamos parte, Beatriz, já fazíamos parte de outros grupos. Nós já estávamos em, acho que nos três grupos. Aí eu te conheci lá, né? E como você acha que você se tornou influenciador dentro desses grupos, Fran? Maria, eu sou uma pessoa, inclusive, veio até o moço aqui hoje, ele falou isso pra mim. É muito difícil falar de mim, sabe? Assim, porque a gente falar da gente é fácil, né? Mas eu sou uma pessoa, assim, que eu sempre penso nos outros. Sempre. Eu sempre penso nas pessoas. E como eu tive facilidade em trabalhar com essas modeladoras, eu me sentia incomodado de ver as pessoas passando estresse. Era gente que falava que ia jogar a modeladora pela janela, era gente que falava que tinha desistido. Eu fui numa loja, um dia desse, que tem seis anos que a moça comprou a modeladora e ela nunca usou. Vai ser. Isso me incomoda muito. Eu falei com ela, falei, olha, pode se preparar que nós vamos colocar essa modeladora pra funcionar. Eu quero ver ela funcionando, eu não quero ver ela aí parada. Então, foi assim que eu cheguei aonde eu cheguei hoje, né? No conhecimento do pessoal com essa turma toda. Foi através disso. De eu sempre pensar no próximo. Às vezes, Maria, muita gente não sabe, mas às vezes eu largava a minha produção pra ajudar as pessoas. Eu deixava de fazer a minha produção pra me vender, pra ganhar o meu dinheiro, pra ajudar as pessoas. Eu falava, hoje eu não vou fazer produção porque tem uma pessoa que precisa de ajuda. Eu vou estar lá ajudando. Eu acredito que foi isso que me levou até onde eu estou hoje. E como você se sente, Fran, sabendo que as pessoas se inspiram em você? Eu me sinto, assim, feliz, mas ao mesmo tempo eu fico preocupado, porque o ser humano falha, né? E aí eu fico, assim, com medo das pessoas se decepcionarem comigo em algum momento. E aí eu fico assim, meu Deus, não deixe as pessoas se espelharem muito, porque pode ser que eles se decepcionem, porque o ser humano é muito falho, né? Eu fico alegre e feliz, mas ao mesmo tempo eu fico com essa preocupação. Eu lembro que você, em algum momento, falou essa sua preocupação pra mim. Você tinha muito medo. E a única coisa que eu posso dizer pra você, assim, e que eu falei na época também, tenha fé em Deus, né? E vamos. Verdade. Realmente é gratificante saber que estão ajudando pessoas, mesmo à distância. É muito bom saber disso. E depois saber que deu tudo certo pra elas, né? É bom demais, né? Agora, bom demais, é gratificante. Eu acho que é uma das melhores coisas que eu gosto de fazer, é isso também. Porque quando eu sou, assim como você, quando eu vejo que uma pessoa tem uma máquina, e a máquina tá parada, né? E sem uso, e a pessoa precisa e continua fazendo aquilo, me dá muito desespero. E eu procuro ajudar da forma que eu posso, até a pessoa conseguir fazer a máquina dela funcionar e ficar feliz. Maria, quando começou a pandemia, as pessoas me procuravam, tinha vez que era 400, 500 mensagens no meu privado. E as pessoas diziam assim, Fran, pelo amor de Deus, me socorre que eu não sei o que eu faço, eu não tô vendendo nada. Minhas vendas caíram, não tem mais evento, não tem mais festa, eu não sei mais o que fazer. E aí, Maria, eu conversava com a pessoa, explicava, falava da maneira que eu trabalho, dava as ideias que eu tenho e tudo. E depois eu recebia o retorno das pessoas falando, Fran, deu certo, foi um sucesso e tudo. E isso traz muita gratificação pra gente. Muito, muito mesmo. Fran, nossa live tá muito boa, tem muitas coisas que a gente precisa te perguntar, Ah, faltou só seis minutos, mas assim, tipo, a gente vai encerrar essa e vai continuar de novo, tá bom? Meu Deus do céu, calma, calma garota, só mais um pouquinho, porque tem muita gente, muitas perguntas aqui. Vamos fazer uma foto, Luana? Dá tempo da gente fazer a foto antes do segundo tempo, né? Aí, vamos, vamos aqui, Tainara, fazer uma foto, fica bem bonita, uma foto, eu vou tirar meu óculos. Pronto, acho que deu. Foto pra gente, a gente vai guardar, viu, Fran? Igual nós guardamos aquelas e volta e meia a gente põe lá no grupo e as pessoas, as pessoas ficam, todo mundo. Ah, se eu pudesse, eu postava de todo mundo, dá vontade de postar todas as fotos. Você viu a sua, Tainara, que eu postei o dedo desse, eu e você? Maria, eu queria mandar um beijo pra minha família lá de Brejo do Cruz, na Paraíba, que eles estão aí. Na Paraíba. Muito bem, nós já vamos falar da sua família também, Tainara. Nós vamos encerrar essa daqui e aí a gente toma uma água e a gente já volta, tá bom? Vou fazer a mesma coisa. Mas dá e a gente tem mais umas perguntas aqui pra fazer pra vocês. Não vai encerrar, não. É porque se a gente não salvar essa agora, a gente perde isso. E a gente tem que guardar isso aqui, né? É bom a gente ter essas lembranças para o futuro, né? A gente olhar e ver como era naquela época. E daqui a uns dias a gente vai fazer isso, se Deus quiser. Tá bom? Podemos encerrar e voltar daqui a pouquinho? Tudo bem. Então, gente, nós já voltamos. É só um minuto. É o tempo da gente salvar essa live e voltar de novo aqui com o Francisco e a Tainara. E vocês, por favor, continuem fazendo as perguntas de vocês pra gente. Nós estamos muito felizes com a presença de vocês. Já volta, hein, Chico? Tá bom. Bom, gente, nós voltamos de novo. Mais uma vez aqui com o nosso querido Chico. O Chico Salgados. E vamos continuar a nossa live, né? Vamos continuar com o nosso bate-papo da semana. E só lembrando pra vocês que essa live é a última live dessa série, né? Nós vamos ter depois, mas agora é a nossa última live. Nós queríamos encerrar mesmo com o Chico Salgados, né? E é isso aí. Bora mandar o convite pra ele. Já pra ele, já vi ficar aqui conosco, entrar aqui conosco. Peraí, deixa eu achar aqui o Chico. Cadê o Chico Salgados? Peraí. Deixa eu achar aqui ele. Chico Salgados. Já mandei. Só você aceitar. Oi, gente. É muito bom ver todos vocês aqui, viu? Muito feliz mesmo de receber todos vocês. Obrigada. Topíssimo. É isso aí. Não sou não. Não vou assumir não. A gente vai nos ver. Vai ser uma nova modalidade de lives que a gente vai fazer. Esse bate-papo a gente sempre vai fazer, né? Sempre. Nós vamos fazer. Sempre vamos estar aqui. E com novidade. Nos aguarde, viu? Nos aguarde. Vocês vão gostar muito. Novos aprendizados. Novo modo, jeito de ver as coisas. Vamos. Nós estamos organizando tudo isso. E vamos trazer mais informações úteis pra vocês. De uma forma bem tranquila. Oi, Essie. Boa noite. Oi. Oi, água na boca. Cassandra. Oi, Valkyria. Obrigada. Nós somos assim mesmo. Bora que bora. Saudades. Mas eu também. Eu também tô com saudade. Mas eu vou aí, velhinha. Vou te ver. Espera pra você ver. Fala pro Chico. Eu já mandei a solicitação pra ele. Pra ele. Já vi. Porque eu já mandei a solicitação pra ele. Vou mandar de novo, tá? Chico Salgado. Aqui. Chico Salgado. Já mandei de volta a solicitação. Pronto. Enviei de novo. Boa noite, Marcelo. Tudo bem, Marcelo? Oi, Tereza. Pronto, Chico. Já mandei a solicitação pra você. Tô só aguardando você aparecer aqui. Deixa eu ver. Oi. Tudo bem, Nono Santos? A gente... Eu também. Eu... É valdência. Eu também. Gosto muito. Gosto muito de vocês, né? E foi um prazer conversar com você. Muito bom conhecer você. Na verdade, gente, a impressão que eu tenho, gente, é que eu já conheço todos vocês. Mesmo sem conhecer. E eu fico muito feliz de poder ter esse conhecimento com todos vocês. Agora, à tarde, eu tava conversando com um moço lá que tá na nossa comunidade. Um cliente nosso, um do Rio de Janeiro. E é muito bom conversar. Oi, Chico. É saber das ideias. São as ideias maravilhosas que as pessoas têm, gente. Muito bom. Por que que o Chico não pode participar? Por quê? Deixa eu mandar de novo. Mandei de novo, Chico. Mandei de novo a solicitação. Eu mandei de novo. É só você aceitar, Chico. Aí, segue. Aí, voltamos. Tomaram água? É, tomaram água. Chico, tem muita gente aqui, todo mundo querendo falar. Muito bom. Muito bom isso. Muito bom. Agora, vamos ver aqui as perguntas das pessoas, né? E, assim, eu tava falando, Chico, que a gente, nós queríamos finalizar essa leva de lives, assim, com você mesmo, né? Na verdade, a gente pensou tudo bonitinho, cada um no seu dia certinho. Nós tivemos o grande privilégio de receber o Ferretti aqui. Ai, Valdelice. Eu não vou saber falar o nome de todo mundo. A gente sempre vai esquecer. Mas, todas as pessoas, parece que o pessoal do marketing tava falando pra mim, que parece que foram 28 lives, ou 27 lives, assim, nesse estilo, né? Então, é muito bom receber cada um de vocês, o que eu tava falando. Cada um tem uma coisa a ensinar, tem um detalhe a nos ensinar, né? Eu aprendo muito nesses grupos. Eu me divirto nesses grupos. Poxa vida, é muito legal. Hoje eu fiquei muito, assim, feliz em ver a foto daquele nosso cliente, que mesmo morando lá do outro lado do mundo, né? Ele mora lá e ele manda, ele quer sempre interagir com a gente, né? É muito bom, né? É muito bom mesmo. Isso é... Isso é... Fica pra vida, né? Da gente, né? Ó, já tá começando a vir. Fala da batedeira de massa da Bralix. Ah, eu falo. A maceira, você tá querendo dizer, Francisco? Ou expedido? A gente vai falar. O Francisco tem a maceira, a hot mix, é 35, né, Fran? Então, e nessa maceira que o Fran tem, ele faz as massas... Você viu todas, foi? O menino tá falando aqui que viu todas as lives. Ah, então, perguntando, Francisco, o que você faz nas maceiras? Não, você faz, além da massa, você faz também o seu recheio de frango, certo? Eu faço massa cozida, massa assada e os recheios. Recheios, é isso mesmo. Eu faço frango, de carne, eu faço todos os recheios lá. E faço o pibe também. O meu pibe teve um resultado sensacional depois dessa maceira. Muito bem. Eu vejo você, a facilidade que você faz de desfiar o frango na maceira, né? Muito bom. O frango fica excelente, não é, Francisco? Bem desfiadinho. Muito bom. Muito bom. As pessoas também, Chico, estão querendo saber como é que faz para encontrar você nas redes sociais. Aí, a Tainara pode falar como é que encontra. Mas é Chico Salgados mesmo, né? Isso. Chico Salgados. No Instagram, né, Tainara? Chico Salgados. Você também, Tainara, já criou para o seu pai ou alguém já criou lá no Facebook também? Não. Na verdade, tem uma página no Facebook, mas ela não está comigo. Teve uma menina que criou no iniciozinho lá. Aí, eu perguntei para ela, ela disse que o ideal seria criar uma outra. Cria, Francisco. Se você quiser, a gente pode te ajudar. A menina mesmo aí que faz, ela pode criar. É muito bom você ter as duas coisas, viu? Seria bem interessante. Podemos falar disso depois, né? Deixa eu ver o que tem mais aqui. De pergunta que o pessoal... Ah, é. Como achar você nas redes sociais, você já falou. Peraí. Deixa eu ver aqui. Tá. Francisco, realmente é gratificante saber como você ajuda tantas pessoas, né? Aqui tem... Olha, tá vendo? Tem um monte de pessoas aqui que estão falando exatamente disso. Oi, Brazuca. Vocês estão aqui da Ibrazuca. E vamos falar... Então, as redes sociais, gente, do Francisco... Ah, é água na boca disso que também. Faz igual você, Francisco. Faz tudo na maceira. E que dá sempre certo, né? Muito bem. As pessoas aqui também estão falando de redes sociais, né? O que é... É bem importante. Aqui a outra tá falando aqui, Francisco. Eu fico olhando o que o povo tá falando. Olha, a outra falou aqui assim pra você. E... Ai, gente, eu me perdi. Não consigo... Não consigo acompanhar. Ô, Vanessa, manda pra mim. O que é que o povo tá falando lá. Mas eu não... Eu não consigo... Deixa eu ver aqui. Não consigo ler. Não dá pra ler. Não consigo ler. A Dai disse que o Chico é a cara... É um cara de coração enorme. Também achamos. Fran, conta mais pra gente. Eu quero que você agora fale algumas dicas pra gente. pras pessoas... Como lidar com essas situações adversas que foi, agora que foi e que ainda tá sendo a pandemia, né, Francisco? Como que a gente pode... No teu caso, assim, no teu negócio, a gente, no negócio de várias pessoas, não teve muito... Você, pelo contrário, você ganhou mais. Mas em algum momento a gente passou pela aquela sensação de, puxa, e agora, né? Conta pra gente como é que foi isso, Francisco. Maria, a minha esposa tinha até falado comigo pra mim não falar sobre isso. Mas, assim, eu sou uma pessoa que eu fui criado com... Era eu e mais cinco irmãos. E a minha mãe criou a gente sozinha. E chegou numa época que eu disse assim, eu vou sumir no mundo pra me poder ver se eu consigo fazer alguma coisa pra ajudar a minha mãe. E como eu falei que todo mundo aqui sabe que eu morei uma época na rua e tudo. E hoje, eu vejo assim... Desde a época que eu morava na rua, que eu morei na rua, que eu já, né, tinha que me alimentar do lixo mesmo, não tinha como. Eu me deparei com situações que eu tive que ter um jogo, um certo jogo de cintura. Eu não podia me perder ali. E eu tinha um sonho. Só que esse sonho que eu tinha e tenho, quase ninguém sonha comigo. Porque, na verdade, ninguém me apoiava a trabalhar com salgado. Ninguém, ninguém, assim que eu falo. Nem minha família falava que eu era louco. Falava pra mim procurar uma coisa pra fazer, arrumar a seguinte carteira assinada. Eu falei, não. Mesmo que ninguém acredite, mas eu acredito. E teve um dia, no início, que eu tava tão chateado, que esse dia ficou guardado comigo. E aí, todo mundo falando pra mim fechar as portas e ir trabalhar pros outros, procurar um serviço e tudo. E todo mundo falando. E aí, eu recebi um áudio da... Como é que é o nome dela? Aquela menina, esposa do Jafé, Elaine. Elaine. Eu recebi um áudio da Elaine. Ela cantou um pedaço de uma música evangélica pra mim. E aí, ela disse, Fran, eu abri mão da minha casa. Eu dividia o espaço com os fris e o meu colchão e do meu esposo pra dormir. Pela realização de um sonho. E ela disse... Aí, ela cantou um pedacinho pra mim. Ela disse assim... Tem coisa boa chegando. Tem água acontecendo. Não importa o que você sofreu. O que importa é que você sobreviveu. E eu guardei isso pra mim. Eu disse... Eu vou sobreviver. Eu acreditei. Maria, por várias vezes, eu trabalhei com salgado sozinho. Eu fazia. No início, eu fazia. Eu fritava. Eu vendia. Eu entregava. Só eu e Deus. Mas eu acreditava. E hoje tá o que tá aí. Graças a Deus. Graças a Deus. Olha aqui. Tem um monte de pessoas aqui. Falar... Que tá querendo falar com você. A Delícia Brasileira diz que não consegue acompanhar muito o grupo. Mas sempre vai atrás das suas dicas, Francisco. Parabéns. O Expedito fala que a macera é muito boa mesmo. O Deguste Salgado falou assim... Fala um oi pra mim. Oi, Deguste Salgado. Oi, Deguste. Ah, o Alexandre. Abençoado. É o Alexandre. Oi, Alexandre. É verdade. O Alexandre quando passou aquele problema lá. Que nós sabemos. Eu liguei pra ele. Ele ficou... A gente fica... Puxa vida. São tantas coisas. E tantas bênçãos agora. Graças a Deus, né? Maria, eu me junto com ele só pra chorar. É dois chorão. Não tem que chorar. Tem que agradecer a Deus. O Londo falou... Chico, você trabalha tanto e não para um minuto. O que você gosta de fazer nas suas horas vagas? Fazer salgado. Fazer salgado. A Tainara respondeu. Mas eu vi um dia desse no grupo, né? Você tava... Um dia eu vi que você tava fazendo um churrasquinho. Então você já gosta de outra coisa, né? Outra hora, outro dia desse. Eu vi você lá na piscina, lá mais a Tainara. Eu achei bem interessante. Ai, que bom. Pelo menos tá relaxando o corpo. Esquecendo o corpo, né? Eu fiz isso por ela. Muito bem. O Deguste também falou que você é um exemplo. E nos motiva. É verdade. É verdade. Você tem razão. Mas você também é, viu, Deguste Salgado, Alexandre? Você e sua família. Também são exemplos pra gente. E que Deus abençoe vocês. Não é verdade, Chico? Com certeza. Eu vi que você foi lá, né? Durante... Depois que aconteceu aquele... Eu vi que você foi lá prestar solidariedade mesmo. Você se largou suas coisas e foi lá pra falar com ele, pra ver como é que estava a família. Quase apanhei, tá? Que eu fechei aqui domingo, segunda e voltei só na terça. Os clientes queriam me bater. É verdade. Eu lembro que você ficou bem apurado mesmo, mas você foi lá, mesmo assim, prestar sua solidariedade. O Rai falou que a gente tem que acreditar mesmo que ninguém acredite. O Rai falava comigo assim, Maria. Eu falava, Rai, não tô aguentando. Tá muito difícil. Ele falava pra mim assim, Francisco, vai pra frente, vai pra cima. E eu achava tão bacana a maneira que ele falava. Ele me acorajou muito. Ele e esse amigo meu, Leonardo, que eu falei. Muito bem, tá. Gente, só lembrando pra vocês. Acho que acredito que a grande maioria de vocês aqui estão aqui, conhecem já a Bralix, né? Mas eu quero falar que a Bralix, além das máquinas que a gente citou aqui, que o Francisco tem, que ele tem a Luna, que é a formadora, né? Que faz quatro mil salgadinhos horas, salgados pequenos. E faz os grandes também. Tem a empanadeira, que o Fran tem, a maceira, né? Posetora. Então, além dessas máquinas aí, que nós falamos por esses nomes, a Bralix tem máquinas pra uma variedade de outros produtos também. A Bralix tem a linha confeitaria, né? De máquina, né? Tem também a linha confeitaria, que tem uma máquina maravilhosa, que é excelente. E também tem a máquina de assados, que é a... Ai, tá só chegando pergunta aqui. Eu não me concentro olhando aqui pras perguntas do povo. Já falo. Qualquer dia desse eu vou marcar com a Bia, pra mim fazer um vídeo aí na Bralix, mostrando as máquinas. Pode vir, pode vir que a gente faz. Vai ser show mesmo, né? Então tem a Formix, só completando. A Formix Multimassa, que é aquela de assados, que faz os assados pequenos. Aquela é maravilhosa, aquilo ali é top demais. É verdade. E também tem a máquina de biscoitos, que você também viu lá, né, Fran? E tem vários outros maquinários. Às vezes eu quero postar todos, mas aí eu falo, vou encher aqui o... Mas como todo mundo agora tá no Telegram, que é um outro grupo, nós temos o Comunidade, que é o grupo do WhatsApp, mas as pessoas, nós abrimos lá o Telegram. O Telegram cabe um número imenso de pessoas e também, Fran, não enche o telefone da gente. É bem pequenininho o espaço que ocupa. Então por isso que a gente optou também pelo Telegram, pra que tivesse mais espaço pra caber mais pessoas e também que não enchesse a memória do telefone da gente, entendeu? Então tem lá o nosso Telegram na comunidade, mas também tem o do WhatsApp. Mas as pessoas gostam mais do WhatsApp, não tem jeito, né? E a gente tá até vendo uma maneira mais fácil de trazer mais pessoas, de botar mais pessoas no nosso grupo, porque eu recebo todos os dias muitos pedidos de pessoas querendo fazer parte do Comunidade Bralix, que é um grande sucesso, que ajuda muitas pessoas, né? Maria, eu quero mandar um beijo pra Ada, que é do grupo, que eu amo de paixão. Sim, mano. Pra Ana, da Dona Ana lá, a Mirela, que eu amo demais. A Ana, ama a Dona Ana também. Tem um casal lá no grupo Somos Unidos, que eu amo de paixão eles, que é o Marcos mais a Márcia. Muito bem, também gosto deles. A Patiana e Marques falaram, nunca podemos desistir dos nossos sonhos. O Londo falou, essa é a Elayne, merece nossos parabéns. É verdade, gosto muito da Elayne e do esposo dela. Foi muito bem recebida na casa deles. Me tratou assim muito bem. A gente veio fazer lá um trabalho com eles. Ficou muito bom. Daqui a pouco eu trago novidades pra vocês. Deise Mendes, Deus te abençoe sempre, falou. O Deguste falou, verdade, Maria. Tenho que agradecer muito a vocês. Tem que agradecer a Deus. A Contabilidade falou que pra sempre, acredite que você é capaz. A Porcina falou, você é um merecedor de tudo e muito mais. O Expedito falou, Chico, gosto muito de você. Também. Milena, Francisco, coração enorme, nos ajuda. É mesmo? É mesmo, Milena? É isso mesmo. E Fran, deixa eu te falar uma coisa. Eu também quero já combinar com você aqui de antemão, pra uma hora dessa a gente fazer uma outra live. Talvez em uma outra plataforma. Não sei se seria aqui, mas a gente vai ver, vai conversar depois. Pra nós fazermos uma receita. Eu fazia a mesma receita que você fizer, lá aí na sua casa. Eu fazia aqui na Bralix. Também, pra mim, copiar a sua receita, assim, em tempo real. Pra desmistificar essa história. Ai, porque eu não passo a minha receita. Porque isso, eu acho isso tão bobo, né? A gente passa. Eu não faço isso também. Tá aí nada... Tá aí... 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 Alves falou, estou com ciúme. Você não me ama, não é? Como assim? Amamos, a gente ama. Pode ter certeza que o Chico também ama. Quem é? Sua irmã? A Irene Alves. É sua irmã, Fran? Não, a Irene é uma amiga também do grupo. A Irene é uma amiga. Muito bem. A Londinha, que eu amo de paixão também. É, eu tô sentindo falta dela. Da dona Ana também. Não vi elas por aqui, né? Mas um abraço pra todas. Eu acredito que seja horário, né? Horário de... Bastante trabalho, né? Pra todo mundo. E a gente sempre abre... Já veem alguns clientes aqui batendo portão, tá? Mas eu disse, não, hoje não. Hoje eu tô numa live aqui, gente. Me deixa só um bom. Quase sábado, além do WhatsApp, quase que dá fila aqui na porta. Muito bem. Graças a Deus. Fran, agora, conta pra gente, diz pra gente, assim, um... Dessas pessoas que estão iniciando, né? Tem muita gente que tá iniciando, né? No ramo de salgado. O que que você diria, assim, como dica pra essas pessoas, Fran? Além de ter maquinários, né? Porque maquinário é interessante, né, Fran? Maria, não deu pra mim ouvir nada. Eu falei pra você assim. Tem muitas pessoas que estão iniciando no ramo de salgado, certo? Aham. A gente queria que você dissesse pra eles, desse uma dica do que que eles precisam pra que tenha sucesso também. O que? O que é o melhor segredo? Ou o seu conselho, assim, a tua visão sobre isso? Ô, Maria, uma das coisas que eu prezo muito... Não estou dizendo, assim, falando de outras pessoas. Estou falando de mim. Eu sou uma pessoa que eu prezo muito pela qualidade. Independente. Então, muitas pessoas falam pra mim, assim, Chico, aumenta o seu salgado. Já passou da hora de você aumentar. Hoje mesmo, uma pessoa falou isso pra mim. Só, Maria, que pra mim, até o momento, tá dando certo. Tá bom demais do jeito que tá. Na questão que eu falo de preço. Pra mim, eu não tenho necessidade, no momento, de aumentar o preço do meu salgado. Mas eu também não fugi da qualidade. Eu continuo trabalhando com a mesma qualidade, com os mesmos produtos que eu sempre trabalhei. Então, eu acho que, em primeiro lugar, o importante é manter a qualidade, manter o higiene, que é muito importante. Todo mundo que vem aqui, eu mostro aonde eu trabalho. E hoje, Maria, eu tenho uma visão diferente daquela de quando eu comecei. Hoje, eu tenho uma visão de que as redes sociais são algo muito importante na vida da gente. Ajudam muito. Então, a dica que eu dou, faça uma propaganda e mande pra todo mundo que você conhece de WhatsApp. E fala, gente, me ajuda aí. Posta aí. Me ajuda aí. Faz a divulgação. Porque isso ajuda muito e faz uma diferença muito grande na vida de qualquer pessoa que tá começando. Muito bem. Bela dica, garoto. É isso aí. E, além do mais, né, Chico? Se puder, já faz um esforço de ter um equipamento. Porque isso também faz a diferença, né? Nosso Deus, Maria. Essa é a parte mais importante. Uma das partes mais importantes. Ainda mais no caso da Bralix, que você sabe que já disponibiliza ali as receitas pras pessoas que adquirem o maquinário, já vem aquelas dicas ali. A Elayne tava me falando como que ela foi atendida pela Bralix. Eu achei lindo, 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 lindo. Tem um rapaz... A história da Elayne é linda. Tem um rapaz que ele mora na Suíça, o Fabiano, ele disse pra mim, Francisco, se eu tivesse conhecido a Bralix, antes... Mas ele disse que ainda vai comprar uma da Bralix. Diz, Francisco, se eu tivesse conhecido a Bralix, meu Deus, é um sonho. Ele falou da Cíntia, disse que a Cíntia é um amor de pessoa. É mesmo, nossa menina Cíntia. Muito querida mesmo. Querida por todos. E, gente, deixa eu falar aqui. Aqui tem mais pessoas. A Rosana falou que o Chico tem sido muito importante no nosso trabalho. Suas dicas nos dão segurança. e esperança. É verdade, Ana. Rosana, a Ana falou que ninguém fica sem o salgado do Chico. O rico sabor, salgado, falou que sou apaixonada nessa formica. Essa máquina é um sonho. Eu também gosto muito. É um sonho mesmo. A Veri falou que a Bralix é show demais. Muito perfeita. E o acabamento só... É chique demais. Acho que é isso mesmo. Eu não entendi o que ela falou. Bom, enfim. Ela falou que o acabamento das máquinas da Bralix são perfeitos. Deixa eu ver aqui o que tem mais aqui. Ah, para mim falar da Formix. Falou para mim falar da Formix. Bom, a Vanessa vai me mandar alguma coisa aqui para me falar da Formix. Mas eu posso dizer para vocês que a Formix, ela faz... Ah, vai mesmo. A Porcina falou que logo em breve vai entrar para a nossa família Bralix. Muito bem. Se Deus quiser. E nós estamos aqui, ó, prontinhas para ajudar você, Porcina. Se você precisar, é só chamar a gente, tá bom? O Chico tem meu número. Se você não estiver nos grupos... Eu não sei se ela está nos grupos, né? Se não estiver nos grupos aí, o Francisco tem meu número. Pega com ele. Ou então você mesmo, deixa aí aqui nas mensagens aqui do Instagram. E a gente vai se falar, tá bom? Eu tenho certeza que em algum momento a gente vai se falar. Né, Francisco? É verdade. A Porcina, você perguntou se ela era do Portugal. Eu não sei. Porcina, você é de Portugal? Só fala para a gente aqui. Se ela é de Portugal. Eu não lembro se ela é de Portugal ou se ela é da Suíça. Eu não lembro direito. Tem tanta gente, em tantos lugares, né, Fran? Termino de esquecer. É verdade. O Petit Salgado falou que você tem que mandar beijos para os 60 pessoas que estão online. É mesmo, Fran. Tem bastante gente aqui esperando o seu abraço. Muita gente. Verdade. E eu também quero agradecer, em nome da Bralites, por vocês. Todos vocês que estão aqui conosco. Puxa, para a gente é uma maravilha mesmo. Muito bom. Saber desse carisma todo que o Francisco tem. Isso a gente já sabia, né? Carisma, sim. E agradecer a cada um de vocês, né? Que disponibilizou um tempinho, né? Um tempinho da vida para vir aqui falar com a gente, né, Fran? Vem a gente, né? Verdade. Pode começar a agradecer o povo aí, Fran. É muita gente. É verdade. Bom, gente, eu não vou falar muito o nome, não, porque às vezes a gente acaba esquecendo alguns, né? Mas tem muita gente que eu amo de paixão desses grupos. Eu amo todos. Todos sabem que me chamam no privado. Eu faço o que eu posso. E às vezes... Esses dias eu estava ajudando uma pessoa e eu estava fritando salgado e falando chamada de vídeo para tentar ajudar essa pessoa. Então, assim, eu amo todos. Eu gosto da dica de todos. Eu aprendi muita coisa com todos vocês, tá? Eu amo todos. Eu quero agradecer de coração a todos os meus clientes, né? Que faz toda a diferença na minha vida. Eu amo todos de paixão. e eu quero grandemente agradecer a todos e quero aqui agradecer a Bralix também que fez uma grande diferença na minha vida, na nossa vida, né? Então, obrigado a todos. O rei, o rei que é o expedito, falou assim, eu fui buscar a minha máquina, foi mesmo, eu lembro. E aí, foi buscar a máquina, não esqueça as empadas da Maria. É verdade. E ele também falou que a qualidade pra você, né? É o segredo do sucesso. Foi mesmo. O expedito, ele veio aqui e ele falando pra mim, olha, eu sou de Brasília e eu vi essas máquinas. E aí, eu falei, quem vai dar treinamento? Ele, ah, eu acho que eu não vou precisar, não, de treinamento, não. Pois não é que o danado aprendeu as máquinas sozinho pra... Ele falava que via os vídeos, via os vídeos da Maria e falava assim, ah, eu vou fazer, eu vou fazer. Aí fazia, aí faz. Ele faz mesmo, né? Bem desse jeito. Aí eu tava fazendo empada e ele foi pra lá esperar a máquina pra botar a máquina no carro pra levar e aí eu... Gente, cadê o povo? Cadê o povo? Saí atrás deles com um pratinho cheio de empada pra levar as empadas pra levar pra eles que ficou muito boa. Eu queria mostrar pras pessoas que era capaz porque, Fran, nessa época, uma época aí, Fran, ninguém conseguia fazer as benditas empadas nas formadoras. E eu mostrava pro povo, eu falava, mas se eu consigo que não sou salgadeira, porque você sabe, todo mundo sabe, que eu não sou salgadeira, né? Falava, mas se eu não sou salgadeira, eu consigo fazer? Por que que as pessoas que são salgadeiros não conseguem? E aí comecei a mostrar, fazia um pequeno vídeo ali, mostrava uma foto. Porque antes não tinha esse acesso tão rápido, né, Fran? E aí mostrava pras pessoas que é, que sim, é capaz. Hoje eu fico muito feliz quando eu vejo que as pessoas fazem as suas empadas, que é um produto tão, né, é tão difícil de fazer manualmente, né? E fazem nas modeladoras, né? É verdade. E eu vi que você fez uma lá de, aquela que vai com Guaraná, né, Fran? Eu faço ela também, fica excelente. Eu faço com qualquer coisa. Olha, a Formix, pra quem quer fazer, sabe falar da Formix? Olha, a Formix é a máquina formadora para produtos laminados que ela faz esfirras, pastel, pastel de forno, hamburgão e muitos outros produtos. Gente, é uma gama de produtos que faz e a nossa Formix faz. E sem contar com os minis pastéis aperitivos, né? Então é uma variedade de produtos. Ela faz o formato triangular, faz o redondo, faz o quadrado, pequenos e grandes. É só vocês entrarem em contato conosco e ela, que a gente vai deixar você prontinho, mostrar, nossa equipe de vendas vai mostrar todos os formatos, são diversos os formatos que ela faz e ela pode fazer até 2.500 peças por hora. é muita coisa, não é? Então é uma máquina muito boa. É um sonho mesmo, Fran, é muito boa. Ah, é, os formatos são triângulos, quadrado, redondo, meia lua e é um sucesso. É isso mesmo. Nós temos uma pessoa lá, várias pessoas que falam desse sucesso que é essa máquina, né? A Formix. E quando você vier a hora dessa, Fran, a gente vai fazer, eu sei que você trabalha com algumas massas, eu tô sabendo, e a gente vai fazer. Ah, gente, e um detalhe bem interessante, viu, Fran? Você pode customizar o seu produto. Por exemplo, vamos dizer que você tem uma ideia de fazer um produto com um determinado formato, aí você liga, Bralix, eu quero fazer esse formato, é possível? Daí a gente vai estudar o que você tá nos propondo, a gente vai estudar e vai dizer pra você, sim, é possível ou não, tá? É isso mesmo. Bom, gente, eu não sei quanto tempo... É verdade, Fran, é verdade mesmo. Sabe por que a Bralix é top das tops mesmo, assim? Porque a gente sempre está do lado das pessoas mesmo, sabe? Claro, como a gente costuma dizer, falhas existem em todos os lugares, mas a gente quer corrigir essas falhas, né? É verdade. E sempre procurar ajudar, procurar ter sempre o cliente próximo a gente. Outra coisa, gente, que é bem interessante, é o pós-venda, é o atendimento depois que você compra a máquina. Isso é você levar pra vida inteira, né? É verdade. Ah, eu tô precisando, eu vou fazer uma outra... Já tenho a máquina há cinco anos, mas eu quero fazer uma outra receita, tô com dúvida nisso. Liga pra gente. A gente sempre vai poder ajudar o atendimento ao cliente da Bralix, é uma parte bem interessante também, e deve ser usada. Os equipamentos da Bralix também, todos eles, às vezes tem coisa que a gente fala, não, mas é possível. Às vezes os clientes me ligam e falam, Maria, eu tô fazendo isso assim, assim na máquina. Aí eu falo assim, mas como assim? Você consegue fazer? Consigo, Maria, eu consigo. Vou mandar uma foto pra você, eu vou mandar um vídeo. Eu fico pensando, gente, quando você foi olhar no showroom, porque antes eu fazia o showroom da empresa, né? A gente vendeu a máquina pra você fazer só os salgadinhos mesmo. Você que tá fazendo esse outro produto, estou fazendo. Então, são possibilidades mesmo. Ô, Maria, uma coisa que eu queria dizer sobre a Bralix, é que hoje até uma pessoa perguntou pra mim, queria fazer 15 sabores, como que fazia. Aí eu tava falando pra pessoa, eu falei assim, olha, você tem o bico de churros, que ele é bem bacana pra poder fazer essas diferenças. É tanto que o meu salgado de bacon com cheddar, eu faço com o bico de churros. Eu vi. Eu vi. E é isso mesmo. E também, gente, nós temos vários outros acessórios, sabe, Fran, que vai se criando? Na verdade, Fran, é os próprios clientes que vai pedindo, e a gente vai venciar a possibilidade de fazer e torna-se, e cria-se um acessório. Por exemplo, o bico de churros foi um cliente nosso que teve essa ideia, falou pra gente, e a Bralix correu atrás e fez, e aí, ó, hoje em dia, todos os equipamentos vendidos, aí as máquinas, tem o bico de churros. E outras, e outras, o tubo de salsicha também, foi o tubo de salsicha, não foi nem o bico de churros, foi o tubo de salsicha, que um cliente idealizou, falou pra gente, a gente fez. E hoje em dia, é vendido em todas as máquinas, todos os equipamentos, né? E tem várias outras coisas. Tem aquele, que é o modelinho, parece uma pitanga, você já viu aquele lá, que eu sempre volto em meu posto? Então, também é uma possibilidade, não é? São possibilidades. É só a gente procurar. eu não sei quanto tempo tá da live, mas eu vou perguntar aqui pra Vanessa, e a Deise tá falando assim pra você, Deus abençoe toda a sua família, a Deise Mendes, tá falando, Deus abençoe a você e toda a sua família, você é uma pessoa muito humilde, Fran. Ela tá falando isso pra você, né? Ah, que bom. A Deise, a Deise tá no grupo com a gente, Fran? Não, a Deise, eu acho que essa Deise é uma cliente minha. Certo. Deve ser mesmo. A Mariângela tá falando assim, recebi minha aluna na sexta-feira e nunca tive modeladora. Consegui produzir 500 salgados e 20 gramas no mesmo dia e ontem produzir 2 mil. Olha! E como faço pra entrar no grupo da Bralix? Olha esse... Faltam 20 minutos. Ô, Mariângela, pra você entrar no grupo da Bralix, você vai fazer assim, deixa uma mensagem aqui no... nos comentários... Deixa uma mensagem pra gente com o seu número de telefone que daí eu vou entrar em contato com você. Como eu falei, o nosso grupo tá cheio, mas volta e meia surge uma vaga e nós estamos pensando em... Nós estamos pensando já temos ideia, viu, Francisco? nos aguardem e todos vocês. A gente tá pensando... Maria, essa Daisy Mendes ela é uma cliente minha e é uma das minhas melhores clientes. Ela é uma cliente muito assim... Sempre que ela recebe os meus salgados ela manda agradecimentos, eu acho lindo. Muito boa, né? É tão gratuito. Eu disse... Então, Mariângela, como eu ia te dizendo, ó, você pode deixar o seu telefone no direct do meu perfil da Maria da Bralix que a gente vai deixar você lá quando surgir a oportunidade a gente já põe você e logo em breve todo mundo vai ter novidade do nosso grupo Comunidade Bralix que já é um sucesso. E a gente está aqui, Mariângela, pra dizer pra você que se você precisar de ajuda nós estamos aqui, ó, prontos pra te ajudar, viu? Eu não sei de onde que você é, mas é... Estamos aqui prontos pra te ajudar. Se quiser falar de onde que você é a gente fica mais feliz ainda, né, Fran? É verdade. É, agora falando de redes sociais, né? As redes sociais, como o Francisco falou, é uma oportunidade, como ele falou, divulgar o trabalho e alcançar diversas pessoas. Claudiana e Souza, manda um alô pra seus clientes de Darcy Ribeiro. E isso que é o Vácio Amor, um beijo pra todos os meus clientes do Darcy Ribeiro. Eu amo eles de paixão. Amo todos os meus clientes. Os clientes e os amigos, né, Fran? Quando tu chega, tu já vai entrando. Eu chegava com o Fran no lugar, ele chegava e já ia entrando pra cozinha, e já ia... Olha, Maria, tá vendo isso aqui? Olha, Maria, tá vendo isso aqui? Já vai entrando e eu ia atrás. É verdade. Muito bem. Salgados da Josi também gostaria de entrar no grupo sobre Natal. Isso mesmo, Josi. Deixa o seu telefone no direct do meu perfil aqui e a gente vai conversar. Pode deixar. Se vocês são clientes ou não, quiser deixar, quiser entrar no grupo, não tem vaga por enquanto, tá, gente? Tá lotado, né, Fran? Nosso grupo tá lotadinho, lotadinho. É. Mas, como eu falei pra vocês, a gente tem um grupo lá no Telegram, né, e a gente vai colocando vocês lá e depois a gente tá pensando em mudanças no nosso WhatsApp pra trazer vocês todos pra perto da gente. Tenham todo mundo. A gente tá pensando muito nisso, né? Então, como eu tava falando das redes sociais, as redes sociais, como o Francisco falou, é uma forma de você conseguir conteúdos, né, novas receitas e tirar dúvidas. No nosso caso, a gente, nós temos esse contato, assim, com as pessoas, com os clientes, através dessas redes sociais, né? Aqui no meu perfil e também no perfil da Bralix, a gente sempre tá postando alguma coisa, novidades, né? Além de informações sobre as máquinas, né? Trazemos pra vocês várias dicas para os seus negócios e receitas novas para... Tem uma coisa muito interessante que eu queria dizer antes que eu esqueça. Aqui no bairro que eu moro tem uma rua que ela se chama VL4. Você acredita que todos os moradores dessa rua são meus clientes? Todos, todos, todos. Sério? Eu vou nessa rua umas dez vezes por dia. Então, um abraço bem grande para o pessoal da rua VL4, né, Chico? Chico, eu também quero falar uma coisa muito interessante aqui, muito importante, desde o início que eu quero falar e aí termina passando pelo sentido. Eu quero muito que você dê um abraço na sua mãe que eu mandei. Foi, acho que... Foi uma das... Eu sou... Graças a Deus quando eu chego nos lugares as pessoas sempre gostam. Mas eu senti muito... Eu fui muito bem acolhida por ela quando eu cheguei aí. Então, um abraço. Deixa eu ver o que as pessoas estão falando. Eu também estou chorando, tá, Chico? Ela perguntou, ela perguntou essa semana, minha mãe, por você. A Nirvana está mandando um beijo para a mãe do... É mesmo, viu, Nirvana? É isso aí, um beijo para a mãe do Francisco. E a Juju está falando assim, Chico, está doido para lavar a louça. Estou mesmo, estou mesmo. Eu sei que está. A minha hot mix está lá esperando para lavar. Ele está doido para fugir mesmo. Juju está falando assim, que gracinha a bonequinha da Maria. Você viu? A Maria, a Maria com a... Essa boneca da Maria, eu me divirto com ela. Muito legal. O Ottoniel falou parabéns. O cliente sempre em primeiro lugar. É isso aí, Ottoniel, também acho. Obrigado, Ottoniel. Pois é, Fran, a gente vai encerrar nossa live aqui. Acho que a gente já ficou bastante tempo. Você já agradeceu a sua família, os seus amigos, os seus clientes. E todos nós só temos a agradecer a Deus em primeiro lugar e depois as dicas de todos. O Gilberto já comenta bem quando há uma mensagem aqui. Ele é muito querido lá. Ele fala assim, Chico, Deus irá lhe abençoar. Sempre você é mil para todos. Obrigada pelas dicas e ajuda. Muito bem. Muito bem, gente. Pode continuar mandando aqui que a gente vai conversando, mas pode mandar as mensagens de vocês que eu faço questão de ler todas que aparecem aqui. Então, Francisco, em nome, meu nome e em nome da Bralix, a gente só tem mesmo que agradecer a você por esse carisma, essa pessoa incrível que você é. Você não tem medo, mesmo que logo em seguida você se arrependa do que disse, mas quando você acha que é assim que você tem que falar, você fala mesmo. Você fala no que você acredita. Isso é bem bacana. Às vezes, até você pode até se prejudicar, mas é desse jeito que você é. Você é muito verdadeiro, muito transparente. Obrigada. E a gente só tem a que agradecer mesmo. Como eu falei, primeiro a Deus, depois a você e aos nossos amigos que estão aí, estão próximos da gente, às vezes estão longe, mas mesmo assim a gente se sente próximo, né? É verdade. Em nome da família Bralix, obrigada, viu? Pode agradecer aos seus amigos e agradecer aos seus clientes. Muito obrigado a todos pela oportunidade, todos que eu convidei para estar aqui e fizeram parte aqui, né? Eu quero agradecer a todos mesmo e agradecer também muito ao pessoal da Bralix. eu estava com um pouco de medo, assim, não sei, estava meio apreensivo porque eu nunca participei, né? E eu tinha medo, assim, de falar e tudo, mas, graças a Deus, deu tudo certo. A maioria dos meus clientes, né? Todos me apoiaram e os meus assambriários também me apoiaram, o pessoal do grupo também, então, sei muito por mim. Eu tenho mais que agradecer mesmo. Muito bem. E eu, em nome da família Bralix, que só temos que agradecer a todos, foi um tempo valioso esses meses que estivemos juntos. E todos os salgadeiros que estão aqui na live, por favor, não digita nunca. Nunca. É isso aí, Fran. Esses meses que nós tivemos aqui foram 27, viu, Fran? 27 lives que nós fizemos com clientes de todo mundo, todo mundo, de diversas partes do mundo, né? Perfis, jovens, empreendedores, mulheres, guerreiras, a vovó loca que é um amor que tem 92 anos que é uma empreendedora de sucesso, quero muito conhecer. Se Deus quiser, Chico, o pessoal está pedindo mais live para o Chico. Se Deus quiser, eu ainda vou conhecer a vovó loca lá na, aí, que ela mora aí, ela é sua vizinha. E nesse dia, quando eu for, Fran, a gente vai se encontrar. Eu, você, a vovó loca. Se Deus quiser. Maria, naquele dia, está chegando outro freezer, graças a Deus. Graças a Deus. Naquele dia que eu estava aí, chegou um, aí está chegando mais outro. Ô, Fran, deixa eu te dizer uma coisa. A Bralix, tem um showroom aí em Minas Gerais, daqui uns dias vai ser a inauguração, ainda por conta dessa história de meio de pandemia, ainda não aconteceu, mas já tem um showroom. E logo, logo, a gente vai divulgar com todo o gás esse showroom aí. O Alexandre, ele está fazendo um belo trabalho aí em Belo Horizonte, do showroom. É muito bonito o espaço. Às vezes. Isso. E quando alguém precisar, né, de ir, levar sua massa, testar, poxa vida, é só conversar com a gente. Maria, quero saber onde é, como é que eu faço para ir conhecer aí em Belo Horizonte o showroom da Bralix. a gente informa direitinho para vocês como fazer, né, marcar. O Alexandre é 10, ele se vira em mil para poder deixar o cliente realmente tranquilo e satisfeito, né, no dia, não posso ir nesse dia, vamos notar, não posso ir, o Alexandre vai lá. De todo jeito, ele sempre dá um jeito de sempre atender bem o cliente, né, como a Bralix faz. O Douglas, Douglas Dias está perguntando, não para de perguntar, cadê os salgados do Chico? É verdade, não para de perguntar, cadê os salgados dele, né? Maria, o Douglas me pediu que assim que terminasse a live, que eu pudesse fritar um salgado, que é o aniversário do irmão dele. Ah, é, por isso que ele está perguntando, o Douglas Dias não para de perguntar, cadê os salgados dele, ah, é isso que ele está querendo, está cobrando para você. O que tu diz da Rosana, falou, vai ter que fazer uma live, vó loca, chique, Maria, não tenha dúvida, viu? Mas nós vamos mesmo, esse é um bate-papo excelente, a vó loca é um amor de pessoa, Chico, você viu o dia que eu conversei com ela, né? É uma senhorinha muito querida, Francisco, e ela ficou encantada também com a máquina fazendo conchê, mas o que ela gostou mesmo foi da maceira, ela fica assim, na beira da panela, olhando, encantada, porque ela fazia a massa na mão, com 92 anos, aí agora com a maceira toda feliz, a vida. Gente, eu acho que é isso, já agradecemos a todos, o Chico vai ter que fritar o salgado para o Douglas, né? E, Francisco, mais uma vez, muito obrigada, Taibara, muito obrigada. Uma coisa que eu queria esclarecer aqui bem rapidinho, eu encontrei uma moça numa loja de caixas de papelão para salgados, e aí ela disse para mim, eu fui pegar as caixas, porque aqui em Belo Horizonte está difícil da gente achar caixas para embalar os salgados, está bem difícil mesmo. Aí ela disse para mim assim, moço, mas você vai levar as caixas todas da loja? Aí eu disse para ela, a senhora está na minha frente, a senhora precisa de quantas? Aí ela falou, ah, vou precisar de 10. Falei, então, tira as 10 para ela, o que sobrar eu vou levar, todas. Aí ela, você vai levar todas? Eu falei, eu vou. Você trabalha com o que? Eu falei, eu trabalho com salgado. Aí ela disse para mim assim, Mari, eu também trabalho com salgado, e os meus salgados são artesanais e o povo gosta muito. O seu, você trabalha com máquina, né? Eu falei, é, realmente trabalho com máquina. Porque eu não dou conta da demanda fazendo na mão, eu falei para ela. Aí ela, não, não gosta de salgado de máquina, não, porque salgado de máquina fica muito ressecado e o recheio fica empaçocado e o que mais? A massa fica doce. Eu disse para ela, eu disse, olha, a senhora está equivocada, errada, por quê? As máquinas, elas não dão sabores nos salgados. As máquinas, é por isso que elas são chamadas de modeladoras. Formadoras, elas comem recheio. A massa que eu trabalhava com salgado na mão e o recheio é o mesmo. Eu só coloco um pouco de cremosidade no recheio, mais nada. A massa que eu trabalho é a mesma que eu trabalhava quando eu fazia na mão. Eu não precisei mudar nada na minha massa. Então, o tempero são os salgadeiros que põem, não é, a máquina não dá sabor nos salgados. Era só isso que eu queria esclarecer, porque as pessoas têm essa sabor nas pessoas. muito bem, garoto. Mas, olha, foi uma oportunidade para essas pessoas que estão comentando, que estão iniciando, né, Fran? É isso. Aí, Maria, sabe o que ela pediu? Ela pediu o meu cartãozinho, ela disse, eu vou comprar alguns salgados com você. Não, tá vendo? Ela me revendeu, falei, tá bom, vou chamar lá. Modeladora, ela modela, ela só vai agilizar esse processo que você tem que fazer na mão, né? Mas ela nem põe, nem tira sabor. É verdade. O sabor é você sempre que põe. Gente, eu queria pedir para falar para vocês, peço desculpas, porque não deu tempo, talvez, de falar todos os comentários, mas se, por favor, alguém tiver alguma dúvida, é só mandar um direct para mim, que a gente, assim que termina aqui, eu sempre vou, eu faço a seguinte forma, eu vou lá, agradeço a pessoa que estava aqui comigo, e depois eu vou e respondo a todas as pessoas, às vezes eu fico bem tarde, mas eu respondo a todas as pessoas, quando eu parei naquela hora eu já vi que está assim bem verdinho de mensagem, mas eu vou lá e respondo a todo mundo e é isso. E queria só falar mais uma coisinha, Fran, antes de a gente se despedir, é sobre o Comunidade Bralix, eu sei que todas as pessoas que estão aqui e passaram também querem saber sobre comunidade, como eu falei, comunidade do WhatsApp já está cheio, mas a gente está pensando em uma nova forma de rever isso, mas a gente também tem uma comunidade lá no Telegram, lá no Telegram tem vaga, se vocês quiserem entrar lá, pode ficar à vontade, vocês estando lá, o importante, se você está lá, quando depois surgir uma vaga no grupo do WhatsApp, né, Fran, a gente traz para cá e também tem outra coisa, quer fazer uma pergunta lá, pode fazer, tem uma dúvida, pode fazer, que a gente vai ter todo o carinho de responder, tem bastante gente lá, né, no Telegram, o Telegram é bom porque não ocupa lugar, memória do celular, muita memória, e, mas a gente não vai deixar os grupos do WhatsApp de jeito nenhum, de jeito nenhum, pelo contrário, nós estamos pensando numa nova possibilidade, no WhatsApp, viu, Fran? E é logo, logo. Então, muito obrigado, Fran, fale seu beijo para todo mundo, você também está aí na, obrigada, Thaipa, por você estar aqui, lindinha aí, bem quietinha aí, obrigada, Fran. Agradeço, pessoal. Tchau, gente, boa noite a todos. É isso aí, garota. Tchau, Fran, boa noite. Não desistam nunca, salgadeiros. Um forte abraço a todos. É isso aí, garoto. Boa noite para todos e até as próximas lives, se Deus quiser. Foi muito bom estar com vocês nesse tempo. Tchau, Fran, obrigado, já falo com vocês. Obrigado a vocês. Tchau,